Olá pessoal, tudo bom? Sou o Júnior Campos Prado, estou aqui na obra da Stephanie, a gente vai mostrar para vocês, hoje é dia de concretagem e vou mostrar também aquela escada, que vocês viram já na forma e na colocação das ferragens, na parte estrutural, hoje ela já está concretada, vamos ver ela? Então tá bom. Antes disso vou mostrar aqui ó, nós estamos com o estagiário de engenharia aqui ó, fazendo as medidas aqui, de qual a medida que ficou aqui, a gente vai fazer uma cobertura né, com uma estrutura metálica, caimento de 10%, mais um espaço que eu calculo em torno de uns 30 cm para dar o espaço onde vai cair a água né, numa calha e vai direcionar aí para a rua, as águas pluviais né, ali são as duas arquitetas que a gente tá fazendo uma análise, uma fazendo também toda a medição da obra, vendo se ela está de acordo com o cronograma, mostrando ali a concretagem, o pessoal tá fazendo ali, ali vai ser a garagem, tá fazendo uma canaleta né, e vai subir, é uma garagem que vai ter um pé direito duplo ali, e a escada, aqui ó, dá para ver, a escada lá já concretada, aqui ó, a gente ficou muito bom, tá, é claro que ela tá bruta, vai ainda dar todo o acabamento, regularização e o acabamento, mas tá ficando, tá aparecendo, logo logo a gente vai fazer então essa laje também, aí a gente termina a parte de laje e já pode começar a cobertura, os trilhos já estão aqui, que é da laje né, ainda tem algumas ferragens de viga aqui que vai colocar nas laterais, e assim a gente vai terminando. E você, como é que tá aí na obra, na sua cidade? Conte um pouquinho aí, comente, faça seu comentário, dê o seu joinha, tá, e eu gostaria também que vocês se pudessem aí, dessem sugestões, tá, de vídeos de interesse, as preocupações que passam aí pela sua cabeça, tá, para que a gente possa até criar alguns vídeos específicos falando sobre aquilo que você tem realmente interesse, tá bom? Até o próximo vídeo!